Música Deixa eu ver o que o Maicon comprou aqui Música Ruxa bota Um delay se bota Tranquil Que leve satanismo Não Buxa para os outros Exatamente E aí luzeiro Beleza O Omnicare não é bom não De quanto eu nem Um beijo para esse virar o som da live Progressive House Music Miss Monique Live Rádio DJ Pepe W Fingindo que está fazendo alguma coisa Mexendo no som É literalmente Ela encosta na parada Ela não faz nada Aí ela põe assim Aí fica assim Ela finge que mexe a parada Aí põe assim de novo Aí faz assim Hype O cara não faz porra nenhuma DJ Tá zoando E aí bizarro Massa e algum counter forte Tem Poder Life Stealer era counter Agora Life Stealer é super Sempre foi bom Sempre foi bom Já fui ruim Mulher DJ O que é que eu tenho um game Com os games da reflexo Com os games da reflexo Existe Tem um custom game lá Que dá para você ficar dando dodge Nas parada com o Manta AXA tem uma lista de coisas na bolsa, essa coisa está definitivamente nela! AXA tem uma lista de coisas na bolsa, essa é a mesma coisa! AXA tem uma lista de coisas na bolsa! AXA tem uma lista de coisas na bolsa, essa é a mesma coisa! AXA tem uma lista de coisas na bolsa, essa é a mesma coisa! A batalha começa. Onde está essa vez? Está me... Aqui nós vamos! Aqui nós vamos! Oh, sim! Uhul! Eu estou atingindo! Haha! Uhul! 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 Ok, mano. Venge no UTP. We kill. We kill Venge. No UTP Venge. O que é o carro? O que é o carro? O que é o carro? Está no chão da base. Ah. Vem fora! Com casamento. O que é o carro? O que é o carro? O que é o carro? Eu vou sobreviver Sim, eu deixo, mano Eu stack, eu stack Haha Keep it hot, damn Easy there Oh yeah Hell yeah Peel it out Super O cara não vai na bounty, né, mano Aipu, my dude, aipu, no feed, please No feed, please Yeah, girl Woooo Carving the lanes O psicopata vai vir, e deve ser, eh, secundado We kill, we kill, we kill Woohoo Uh, that smell Steady on, girl Yeah, e, 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 sempre Esse cara é doente mental, vamos Nice, my dude Yeah, yeah, girl Your middle tower is under attack It's okay, guys, I kill the top lane, you know, PL, he die Your middle tower is under attack Carving the lanes Ange game Stop cry, bro Stop, stop No, I don't, I don't Ange game I stack, okay I stack, you stack No, I stack You farm No, Ioupe Lina vi singa luna Oh, yeah He he ha What a ride Kill me NICE DUDE In the breeze Yeah, girl Steady on, girl Heal it out Woo! I die, bro, I don't care die, you know, I don't care the life I die, I die I don't want to leave, bro, I die Lean at the top Once more, enter the wind Oh, yeah Got ready Hey, up here Hell yeah What a ride Beleza, então eu vou farmar isso aqui, melhor Oh Your middle tower is under attack My soul's on fire Here we go Peeling out Your bottom tower is under attack Keeping my knees in the breeze You are toast What a ride No, no vamos pegar a parada, sério Oh, yeah Nice, I feel like I'm scared Ele não botou a runa, bêbado Ele não botou a runa, bêbado Ele não me segurou Ok, eu smoke a middle lane, ok? Eu venho, eu venho Oh, eles pegam a tower Flashy tem a runa Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho Backpap, backpap Não, não é Scooter Eu venho, eu venho Ele não botou a runa Eu venho Tem que ouvir, tem que ouvir Tem que ouvir, tem que ouvir Tem que ouvir Guys, I can't lasso bottom, can someone come? Peel it out What a rush Got a hot thing coming Keep on my knees Get free I can't get it I can't get it Oh, 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 I can't get it Nice No, no, we didn't get the post No, 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 no The team is going to stay The team is going to stay Radiance Curian has been killed Your top tower is under attack A tie-in to the impurities There we go Hell yeah Oh yeah Woohoo Black force fire coming up Here we go Stay on girl The backstakes are totaled Yeah 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 No Subscribe Dear guy That guy is really bad You're good, right? No fake Your tower is further Dê-me, American Patriot, go USA, dê-me, dê-me. Muito bom, Dutch. Can we fight? Can we fight? This is a good fight, PLTB top. Kill Lina, kill Lina. Dyer's courier has been killed. Can we fight? Go USA! U.S.A. U.S.A. Woo! Radiant structures are fortified. Shadow of the Bat! Yeah, yeah, girl! The enemy's middle time has fallen. Come on. Yeah, girl! I'm under attack! I die. 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 Quem me chamou de ar-head? Vem cá, cara! Agora passem vivamente, seu admiral está em volta. Bottle! Bottle TP! Go! 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 Enredado! You'll always find me! Steady on, girl! We ride! Love that smell! I soon get the KB. What a ride! Steady on, girl! Help! Help, my dudes! Help! Ok, I die, I die, I die. Ok, Koto ulti, Koto ulti. It's ok. You were not the object of my cross. I'm dead! De boa assa, create space. Koto Milt over! Back, please, no fight. Oh, my god! Oh, my god! Eita! No fight! Oh, my god! Injustice, Koto! Oh, they are dead! build já a equação é simples por eu igual me matar é igual a meu time tem 5 mil itens Oh o e o meu amor very ready for smoke oscuros very ready I push Não, eu não aguento, eu não quero, eu só vou. Axe, vai, Q-pad. O que é isso? O que é isso? Ele está no top. Eu estou com ele. Enlaçado, bigão. Muito, muito fácil, meus amigos. Muito fácil, muito fácil no game. Você sabe que o PA não joga o game, sabe? Nós ganhamos 4v5, sabe, galera? PA não joga, nós ganhamos fácil. Eu quero a Tauro, bot. Eu trago. Ok, P.A. Stop die. Stop feed, please. P.A. só morreu. Randomicamente ela morreu. Guys, go smoke the bottom lane. E.P.L.T.P. top. We take the tier 3, ok? Tier 3, yes, we smoke. Nice. He's amazing, bro. He's amazing. Oh, I take, I take. Telescope. Hell yeah. Be strong, guys. I don't think we dodge them. Ok, we smoke. Go smoke, go smoke. Go kill. Think they should be scared. Really? I have TP. Two heroes TP. You don't have a sign. Stay out there. Civilian. Your top tower is under attack. Swoopy. It's gonna be 5 here. Only if my team can't be here. I don't want to play, bro. P.A. only 5. I don't want to play, no more. What a ride? Yeah yeah girl. Please. Keeping my knees in the breeze. Why you are not shooting man? Por que brigar, cara? Por que brigar, bot? Eu tô top, velho. Não entendo. Qual o sentido? Qual a lógica? Preciso andar do top até o bode pra poder brigar, mano. Quero brigar nessa porra. Eu não posso ser visto. É um pouco de lago. Estou aprendendo. É hora de um pouco de lago. É, garoto! Oh, sim! Meu Deus do Céu! . 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 O que é isso? Não! 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 Acabou! O pé tá zoando o jogo. O cara ficou free do top e tava se matando. Dá pra entender. O pé tá zoando o jogo. O cara ficou free do top e tava se matando. E aí 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 Tchau. Quase! Agora os torrentes. Enfim, sixteen! É senão tem mais um saco. Agora temos os torrentes, então temos um torrent. Deve atender o torrent. Não deve arredor agora. Não devemos me arredor. Vamos ter o torrento, agora. Agora podemos usar os torrentes. O cara que morreu três vezes na lane pra mim dá Godlike. O cara que morreu três vezes na lane pra mim dá Godlike. O cara que morreu três vezes na lane pra mim dá Godlike. E aí O cara que morreu três vezes na lane pra mim dá um eza. O cara que morreu três vezes na lane pra mim dá um eza. Não, 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 não. O cara que morreu três vezes na lane pra mim dá um eza. Seis, não. Tava easy o jogo.